Fala galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como usar o BARD do Google e o Proton VPN gratuitamente. Vem comigo pro vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu testei o BARD. Estou conectado aqui diretamente de Maryland, United States. Vamos ver se funciona. Uh, já deu um erro aqui na internet. Vamos ler aqui. Ok, aceito. Vamos ver. O que esse BARD é capaz. É... Escrever um código. E eu... Estar aqui. E eu... Estar aqui. Boa noite. Muito maneiro esse bairro, hein? Vamos perguntar se ele fala português. 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 Então, vamos mandar ele fazer um... Write a code for... Esp-32 to control a Sinister Router. Ele fez o código mesmo. Vamos perguntar se ele fala português. Vamos perguntar se ele fala português. Muito bom, galera. Então, vou mostrar como que eu fiz para conectar. Eu usei o ProtonVPN. Tá executando aqui, ó. ProtonVPN. Eu ativei ele aqui com o comando... ProtonVPN. Primeiro eu instalei. Dei um apt-get install ProtonVPN Client. Depois eu usei o ProtonVPN Client login e login no meu usuário. E aí ele me dá as opções para fazer a conexão. Então... Muito bom o VPN. Então... Então... Como é que eu fiz então? Vamos fazer aqui. Tô dando um ProtonVPN Client. Aí ele vai aparecer. Selecionei United States. Selecionei o primeiro mesmo. Eu tentei primeiramente com o TCP. Não funcionou direito. Aí eu fui no UDP. E... Conectou. E é só acessar o Bard. Vamos testar. Ver se ele faz... Um resumo. Make a resume from article. Vamos ver se ele... Se conecta... Na internet. Ele lê o artigo. E me dá o resumo. Ele me permite exportar diretamente para o DOCS também. Ou... Enviar direto um e-mail. Se o Google It é o que? Vamos perguntar aqui. Vamos perguntar aqui. O que é? Make a poem with flower and sun. Poema é po... Poema é poema? Poema é poema? É... A flower is born of the sunlight. It grows in the earth warm embrace. It's drinks of the rain and the dew. And it's bloom in the summer embrace. É... Nice! Mais bastante coisa. Se curtiram o vídeo, não esquece de dar aquele like. Comentar aí embaixo. Seguir o canal. E compartilhar o vídeo para todo mundo. Valeu! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!